Olá pessoal, estamos aqui no nosso papo com palestrante. Hoje nós vamos falar com o mineiro de Belo Horizonte. É um professor, é um escritor, é um educador e palestrante. Muito obrigada Júlio Machado por estar participando do nosso papo com palestrante. Muito honrado de estar aqui com você, Sandra. Eu sei que vocês têm 18 anos de vida e eu já te conheço há pelo menos 10 anos. Já estive aí até presente no seu escritório em São Paulo, numa ocasião que estive aí na cidade. De lá para cá, viemos alimentando essa parceria gostosa, uma parceria tão assim, com muita confiança, com muita alegria também, sabendo que a gente está ajudando, fazendo isso que a gente faz, tanto você quanto você. É verdade. Então, a ideia do papo com palestrante era justamente conhecer mais o palestrante homem, pessoa e, claro, o palestrante. Como é que surgiu Júlio Machado? Quantos foram os convites? Então, é por esse caminho. Então, vou começar, tá bom? Tá bom. Então, tá. Bom, me fala um pouquinho sobre a sua infância. Bom, uma infância de filho mais velho, de uma família de seis irmãos, né? Aqui, sempre estivemos em Belo Horizonte, eu nunca saí daqui. Nem falei! Não, só saí daqui para fazer viagens e palestras. Mas sempre morei aqui, né? E, então, uma infância tranquila, assim, com o papai, com a mamãe, com a família, com o vovó, com o vovô, com o jogo de futebol. Gostava muito de jogar futebol. Eu era, assim, muito peladeiro. A gente chama peladeiro aqueles que vai jogando. O que é o seu filho? Aqui a gente torceu pelo Cruzeiro. Meu pai levava a gente no Mineirão duas vezes por semana. Era religiosa lá, bateu o ponto lá, quarta e domingo, nos Jogos do Cruzeiro. E aí, foi uma infância tranquila, ir indo para clube no fim de semana. E na escola também passamos normalmente, tranquilamente. E assim foi. E sabe que calma que você vai ter que falar ainda da escola. Porque eu achei muito interessante que você selecionava educação sexual, não é isso? Não, isso foi mais tarde, quando eu comecei a ser professor de ciências e biologia. Eu comecei a trabalhar como professor. Eu entrei cedo na faculdade, com 17 anos. E nisso, eu já estava participando lá no Colégio Padre Eustáculo, que é um colégio de religiosos holandeses aqui em Belo Horizonte. Sim, sim. Eu fui iniciado nos grupos de jovens. O meu caminho espiritual também começou aí. Com 16 anos, 17 anos, eu estava lá no segundo ano do ensino médio. E aí, fui fazer aqueles encontros de jovens, aqueles retiros espirituais. E ali, acendeu uma luzinha na minha vida, que nunca mais se apagou. E eu acho que a gente tem essa falta mesmo, sabe, Júlio? Parece que os pais não falam mais com os filhos. Eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Os tabus. Parece que a gente está realmente procedendo. Isso na época que eu comecei a trabalhar esse tema, era realmente um... Eu me sentia uma espécie de um bandeirante, né? Abrindo caminhos com a floresta virgem, né? E aí, os colégios me contratavam, as entidades, a gente falava bastante nesse sentido. Eu cheguei a ser até contratado pelo sistema Pitágoras de ensino, a rede Pitágoras, para ser um consultor nessa área da sexologia que eles estavam implantando nessa época, nos anos 80, um projeto de educação sexual para os jovens, né? Então, o meu trabalho ficou bem ligado a eles, aos jovens mesmo. E aí, quando começaram as solicitações das áreas corporativas... Isso, isso aí... ...para eventos educacionais para professores, que eu sei que você faz muito isso. Quando que começou isso? Como foi? Ah, então eu fiquei praticamente 10 anos, essa década de 80, até o início dos anos 90, trabalhando esse tema da sexualidade humana. Só que aí ele vai ampliando para relações interpessoais, relação de casal... E as pessoas cedem também, você fala sobre outras... Ah, você fala sobre isso, você fala sobre isso... É, vai ampliando o leque, porque essa área da sexologia educacional, ela é muito abrangente. Ela tem aspectos da psicologia, da filosofia, da espiritualidade. Então, começou assim. Agora, no início dos anos 90, então, eu comecei a ser convidado pelas empresas, não a tratar de temas ligados à sexologia educacional, mas ligados à qualidade de vida, relações interpessoais, porque eu já tinha jeito para fazer isso. Só mudou o assunto. E eu sempre fui um pesquisador nesse sentido. E aí, lendo bastante, estudando bastante, eu fui incorporando esses temas ao meu repertório e, de lá para cá, só expandiu. Tanto que hoje, passados mais de 30 anos, já tenho 35 anos como palestrante, hoje eu praticamente não sou convidado mais a fazer trabalhos nessa área da sexologia educacional. Não, agora você partiu mais para a área da educação, né? Isso, foi só mesmo naquele começo. No começo, porque depois, a parte corporativa, tanto as empresas quanto as escolas, as prefeituras, começaram a me convidar para falar, tanto, no caso, na parte educacional para os professores, trabalhar a questão da motivação, a questão da aprendizagem, da relação afetiva professor-aluno. Com os professores, se tornou, assim, um trabalho ligado à pessoa deles também. Como você sabe, o meu trabalho, ele é menos técnico. Eu não vou para as escolas, para as prefeituras, secretarias de educação, para falar sobre avaliação, para falar sobre alfabetização. Não é essa... Tem que ter isso, né? Tem que ter isso dentro do conjunto do evento. Claro, mas tem outras pessoas para fazer isso. Tem pessoas especialistas. Tem, claro. E que são ótimas e necessárias e admiráveis. Mas não é o meu viés. O meu viés é bem motivacional, é de tocar as pessoas, é de mexer, assim, bem no... Eu ia te perguntar qual é o tema mais solicitado hoje para você. Eu estou adorando você já ir falando dos temas. Mas, além dos... Eu gostaria que você me falasse, abordasse um pouquinho, claro, de um jeito amplo, quais temas você fala mais, que é mais convidado também, e qual é o tema isso, e o tema mais solicitado. Me fala um pouco do todo e o mais solicitado. É, nas escolas, motivação para ensinar e aprender. Ou também um viés dele, como tornar a escola mais interessante para todos. E para formar um tripé, depois agora da pandemia, eu estou trabalhando muito, inclusive, até já... Esse ano, estou fazendo muitas palestras nesse sentido, trabalhando a questão dos dilemas da educação inseridos nesse contexto tecnológico agora. Porque a pandemia, ela trouxe essa tecnologia forçosamente para a educação. Sim, ela trouxe. E para o nosso negócio, tem sido uma coisa interessante. Por quê? Porque surgiu a online, a palestra online. Também. Eu acho que as pessoas estão se acostumando em falar para uma câmera. É verdade. As pessoas estão mais abertas a isso, e eu acho que isso é bem positivo. E você sabe que você é um grande escritor, né? Eu queria que desse para você dar só um pitacozinho sobre um pouquinho dos seus livros. Amor e mudança. Estou louca para ouvir alguma coisa desse livrinho. Muito legal. Você já editou esses? Qual é o mais novo ou o mais antigo? O primeiro livro é Sexo com Liberdade. Esse foi na década de... Sexo com Liberdade. Primeiro, mais antigo. E foi quando? Esse foi em 1986 que eu lancei esse livro. Ele foi, inclusive, editado pela Voz, a editora Voz. Ficou um tempo lá com eles. Que legal. Que legal. Voltou para mim novamente e hoje todos os meus livros, Sandra, os quatro que eu tenho editados são produções independentes. Eu mesmo é que edito... Corazoso, hein? É, eu mesmo é que passo. E olha, eu tenho livros aqui que já venderam 18 mil exemplares, 20 mil exemplares. O amor e mudança mesmo é para a sétima edição. Eu sei, eu sei disso. Que legal. Agora a gente vende as palestras, né? Porque esse é que é o métier do escritor e palestrante. Porque quando você vai na palestra e leva os seus livros, e eu faço isso com muita frequência, frequência, as pessoas querem adquirir, né? Elas querem o autógrafo do autor que está ali presente. E eu faço isso com muita gente. Não. Ó, tem um aqui. A saída é pelo outro lado. Eu já estou doida para ler esse livro. Esse é um audiolivro, né? A saída é pelo outro lado. Não, mãe. Melhor ainda. É, ele é um CD, ele é um CD onde estão inseridos neles uns 15 podcasts, que são pequenas palestrinhas, 5 minutos, né? E esse, a saída é pelo outro lado, ele foi, vamos dizer assim, o embrião do meu último livro, que eu considero a minha obra-prima, que é esse aqui, O Certo é o Avesso. Que legal, que legal. Esse é o mais recente, que ele foi lançado em 2017. Veja que o certo é o avesso e a saída é pelo outro lado. São bem parecidas as chamadas, não é assim? Me fala, quais são as qualidades para um grande educador? O que você acha? A palavra educador, ela, lá do grego, educiere, é aquele que ajuda a sacar de dentro, a desenvolver. Desenvolver é tirar aquilo que impede da evolução acontecer, né? Então, um educador, ele é muito parecido com um agricultor. O agricultor, ele semeia a semente, mas ele tem a crença vital de que ele não forja a semente, ele apenas ajuda a semente a se expandir, a crescer. Desenvolver sozinha. Desenvolver naquilo que ela é. Então, o educador, ele é diferente, vamos dizer assim, do professor, porque o professor, ele tem um viés mais de ensino, ele quer passar um conhecimento, tudo bem. Eu acho que, inclusive, muitos de nós fazemos até uma dobradinha em professor e educador, né? Eu tenho até uma palestra que se chama O Professor Educador, porque o educador é aquele que está mais interessado na promoção humana. O professor, ele está mais interessado na aprovação daquele aluno, para que aquele aluno tenha boas notas, aquele aluno passe nos concursos. Isso tem um viés mais professoral. O educador, não. O educador, ele se preocupa muito mais com o que a gente chamaria do bem-estar, como é que está o aluno emocionalmente. O ensino e o ensino, né? Como é que está o ensino? É, veja bem, o professor, ele está mais ligado ao ensino. O ensino no sentido de transmissão de conhecimento. O educador, ele faz do ensino, que ele também ensina, um pretexto para que ele possa estabelecer uma relação com o aluno. Uma relação de confiança, uma relação de onde você faz uma formação. Então, enquanto o professor está mais ligado à informação, o educador mais à formação. Tanto é que o educador, quando ele está assim, quando você se sente um educador, você até abre mão da sua disciplina, de dar determinado conteúdo àquela aula. É, para tratar de um dos temas que têm, às vezes, um interesse mais pessoal, para tratar, às vezes, de questões ligadas a relacionamento na sala de aula. E, Júlio, qual é o seu propósito? Fala para mim. Olha, o meu propósito é ajudar as pessoas a encontrar o melhor delas mesmas, nelas. Por isso que a primeira coisa que eu falo é sou um educador. Então, eu faço comigo, porque eu só posso fazer com as pessoas o que eu faço comigo. Porque na educação, você não passa uma coisa, você passa quem você é. Você não passa um conhecimento apenas, você passa você. O conhecimento, ele vai junto, sejam conhecimentos mais específicos, mas, principalmente, eu sinto que todo educador, ele também é um pouco filósofo. Ele tem que ter um aspecto filosófico, né? Ele tem que estar mais envolvido com algo maior do que aquela mera tarefa que é dada para um professor de matemática, de português. Olha, o seu olho brilha, Júlio, com as perguntas agora, quando entraram na parte da educação, de como... E quando eu te conheci, era isso. Você era um palestrante especializado em falar sobre educação e tal. E por isso que eu te perguntei, como é que foi a tua entrada na parte empresarial? Pois é. Porque, assim, o que você tem a falar para uma empresa melhorar, mudar, crescer, já que é um lado só corporativo, apesar que hoje está se mesclando, né? Hoje está se mesclando. Mas a essência da coisa é a mesma, Sandra. É porque, veja bem, na escola eu estou dando àqueles professores um alvo para a vida deles, para eles se tornarem melhores pessoas antes de serem bons professores. E o mesmo acontece no mundo corporativo. Se eu vou falar com gerentes, se eu vou falar com chão de fábrica, se eu vou falar com os técnicos, seja quem for, né? Eu estou me interessado na pessoa dele primeiro. Veja, por exemplo, no caso da segurança do trabalho. Eu faço muita palestra nessas CIPATs, né? Eu tenho, eu tenho. Essas semanas de segurança do trabalho. Eles não me chamam para fazer palestras para falar sobre ergonomia, doenças sexualmente transmissíveis e tudo, que são temas mais obrigatórios, temas mais técnicos. Eles querem que eu fale sobre o fator humano na prevenção de acidentes. Uma coisa mais filosófica. É, eles querem que eu fale sobre isso. E para interiorizar a pessoa, tem que entender do porquê. Ela está se protegendo e protegendo o outro. E ensinando as pessoas. Ela tem que ter amor. Ela tem que ter amor também. Não é só isso. Porque amor é cuidar. Quando você ama, tem até aquela moça que fala, quando a gente ama, é claro que a gente cuida, né? Então, quer dizer, esse autocuidado e o cuidado com o outro é um ato de amor. E eu tenho que ajudá-lo a despertar isso dentro dele. Minhas palestras, eu posso chamá-las de palestras de sensibilização. O que é sensibilizar uma pessoa? É fazer com que ela saia, primeiro, só da mente. Só desse aspecto racional. E das suas proteções, de querer achar que ela está certa, que está errada. Para que ela possa se abrir um pouquinho mais para o novo. Para um toque, assim, para um alvo que eleve o espírito dela. Tem uma frase do Fernando Pessoa que ele diz assim, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, nas empresas, eu sou chamado para poder fazer isso mesmo. Humanização das empresas. Na escola, a mesma coisa. Humanização. E você é um cara que vai lá falar coisas fora da caixa? Isso mesmo. Entende? Que os caras devem estar já bem saco cheio do palestrante, engravatado, entendeu? Que não vai falar desse jeito. É, que vai falar como melhorar a sua. É, porque existe palestra de performance, de vendas. Palestras como você ser um melhor gerente usando determinadas ferramentas gerenciais. Ótimo, tudo bem. Mas eu vou lá para outras coisas, né? Nós vamos lá para poder tratar das relações interpessoais. Vamos lá falar desse humano em nós que está um pouco escondido, né? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria, amor. Então, quando eu começo a cantar nas palestras, igual eu estou fazendo aqui, você já me viu falando, né? De repente, eu começo a soltar músicas, assim, a capela, né? Sem nenhum instrumento. Mas fica bem natural. Fica, porque aí eu encaixo a letra daquelas músicas naquele contexto. E as pessoas falam assim, gente, eu já conhecia essa música, mas eu não vi a profundidade dela. Eu não vi como que ela tinha tanto conteúdo, como ela nos toca de uma forma diferente. Uma das coisas que viraram, assim, quase que uma espécie de trocadilho, foi dizer assim, vamos chamar o Júlio Machado para ajudar, para nos ajudar a afiar o nosso Machado. Quer dizer, o Júlio Machado, o afiador de Machado. E o que é esse afiar o Machado? Afiar o Machado, como naquela historinha que conta, tem até um dos meus livros, que chamam histórias para crescer, e lá tem uma história contando que um lenhador, ele perdeu um campeonato de lenhadores, porque ele não fazia pausas durante o corte da lenha. Ele só queria cortar, 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 cortar. É pelo cego, claro. E aí o Machado foi ficando cego. Então eu aproveito essa história para poder criar uma reflexão em torno dela. Oh, gente, na empresa a gente só está trabalhando, 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 não faz as pausas? A pessoa então fica só voltada para a produção, para o trabalho. Inclusive muitos dão até uma desculpa assim, não, eu não posso parar porque eu tenho muito serviço para fazer. E quando a gente começa a refletir com eles, a gente diz que é o contrário. É uma mudança de paradigma. Isso inclusive trata esse livro certo e ao avesso. É o contrário. O primeiro capítulo desse livro, que é um livro que trata de mudanças de paradigma, ele fala justamente sobre as pausas necessárias. O motivo que você dá para não parar, que é porque você tem muito serviço, é justamente o motivo para parar. O lenhador que afia o seu Machado, ele faz pausas, aparentemente perde tempo, mas no final ele ganha. Ele ganha. Então hoje tem empresas aí mesmo, em São Paulo está cheio delas, que a hora que dá três e meia, quatro horas da tarde, eles vão fazer um break de 15 minutos naquela área toda ali, naquele andar, para fazer, por exemplo, um trabalho de meditação. Vão fazer um mindfulness, porque eles entendem que se a pessoa fizer um momento de relaxamento... Hoje a neurociência está mostrando que quando o cérebro faz esses momentos de pausas, quando ele se alinha em outra área de vibração, de... São outras sinapses, né? É, não, ele vai para o chamado das ondas alfa, né? As ondas alfa... E um rendimento muito maior quando ele retorna ao trabalho. Então as pessoas param, é para render mais, não é para ficar folgada, não é para ficar à toa, não? E aí essa é a visão, que algumas empresas já têm isso como fato consumado, e outras ainda estão aprendendo a enxergar isso, né? É porque às vezes a pessoa fica exaurida, sabe? Essa coisa das pessoas entrarem em depressão e não aguentar mais fazer o trabalho. Então tudo isso que está vindo com essa tecnologia excessiva, sabe? Com pouco tempo de descanso, está fazendo com que as pessoas adoeçam. e só fiquem pensando no agora, ou sei lá, eu... Não sei, eu sou uma empresária também, entende? Micro, mas eu me preocupo muito com meus funcionários, sabe? Eu quero que eles sejam bem, porque assim eles vão produzir mais. Isso é uma tônica, né? É aquilo. Nós tivemos até aquele momento do... Como é? The best place to work, uma coisa assim, o melhor lugar para trabalhar, tem até antes... Tem, tem, tem. Não, ainda tem. The best place... Não, ainda tem, ainda. Eu conheço todos isso. Todo lugar que comprima por isso, eles valorizam esses momentos de... Tem lugares que levam, inclusive, até massagem lá para dentro da empresa, fazem tai chi chuan, fazem yoyo. A gente passa. A gente passa muito mais tempo. Agora está mudando. É isso que eu estou te dizendo. Isso aqui foi uma mudança que... A gente ainda não sabe para onde que a gente vai, porque hoje as pessoas conseguem ter uma disciplina para trabalhar em casa. É. Mas que... O empresário tinha que perceber de como essas pequenas ações podem mudar o resultado. Tremendo, é. Por isso que pausa do Pelo Machado, a pausa é de minutos para render mais horas. Então, é muito... A relação custo-benefício é muito grande. Mas para isso tem que ter visão. Para isso a pessoa tem que comprar essa ideia e fazer com ela mesma. Não adianta falar assim, ah, os outros vão fazer. Faça isso lá vocês. Eu vi aqui uma empresa grande, uma siderúrgica aqui em Minas Gerais, bem conhecida, e tinha um andar em que as pessoas faziam mais a ginástica laboral do que os outros andares. E esse andar que as pessoas faziam mais a ginástica laboral é porque o chefe deles ali fazia também e era um... Incentivador. Um divulgador. Ele era entusiasta disso. Enquanto que nos outros lugares, nos outros andares, nas outras sessões, eles até falavam assim, ah, vamos lá fazer vocês esse negócio de bom. Será que ele ainda está nessa empresa? Será que ele ainda está nessa empresa? Pois é, você tem uma ideia. Isso passa uma mensagem subliminar, tipo assim, vocês que estão podendo, estão sem serviço, vão lá fazer esse break. É verdade. E eu não, estou muito ocupado. O que ele está dando, na verdade, hoje, a gente faz a leitura, é que ele é um sujeito à beira de um estresse, porque ele só pensa no fazer. Então, ele conjuga dois verbos, muito, o ter e o fazer. E o verbo ser está raquítico, porque há que se cuidar do ser. Tem uma música dos Paralamas do Sucesso que fala assim, eu, às vezes, vou para pensar em outra vida ou lugar, estou cansado demais. Eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. E aí, o refrão dela é, eu acordo para trabalhar, eu corro para trabalhar, eu durmo para trabalhar. E aí, fica aquela correria e a pessoa vai chegar uma hora que ela vai parar forçosamente num CTI, num hospital, porque aí ele se justifica a pausa, agora eu estou doente. Não é assim? Poxa, mas... Mas a gente fica com culpa, né? É difícil mesmo, é muito difícil. Se você me falasse, qual que é a sua estrutura familiar? Tem filho, mulher, papagaio, cachorro? Tá certo, tá certo. Bom, então eu moro aqui num apartamento que tem uma vista muito bonita, aqui com pramata, eu gosto muito de estar num lugar onde tem muitas árvores para eu fazer minhas caminhadas, porque eu sou uma pessoa que tem uma atividade física bem constante, né? Todos os dias eu faço ou caminhada, ou eu faço um pouco de musculação, porque aqui no meu prédio também nós temos... Faz muito bem, faz muito bem. Faço também uma yoga, porque eu já aprendi também algumas posturas de yoga, então eu me cuido da minha alimentação, ou seja, aquilo que eu prego para os outros, eu procuro fazer o dever de casa também. Claro que ninguém faz perfeitamente, mas pelo menos tem uma coerência nesse sentido. Então eu moro nesse apartamento aqui, já tem 20 anos, eu tenho quatro filhos, sendo três casados e um solteiro, e esse solteiro, inclusive, ele trabalha aí em São Paulo, ele é um administrador de empresas que trabalha numa construtora aí, e eu já tenho três netos, sendo que dois já nasceram e um vai vir para abril, a Beatriz está chegando aí para abril, o Guilherme tem nove anos, a Alice vai fazer quatro, e são dois casais de filhos, sou casado também com uma baiana chamada Osanete, que mora aqui comigo, nessa casa, ela também é consultora, ela é mais consultora, ela é menos palestrante, apesar dela fazer palestras também, mas ela gosta mais do trabalho organizacional, de trabalhar com os grupos e tudo, e eu já sou, por esse viés mais, de falar para grandes grupos e assim, de palestras mesmo. Minha mãe ainda é viva aqui em Belo Horizonte, meu pai já faleceu, eu tenho mais de 22 anos, meus irmãos todos moram aqui, essa família de seis filhos também, que nós somos, todos moram aqui em Belo Horizonte também, então é uma família assim, bem grande. e a gente está sendo mais velha, mais velho, né, e a gente quer mesmo os amigos e a família. Fica perto, isso mesmo. Não é? É. É tão importante isso na vida, querido. É, de maneira tranquila, sem muitos apegos, sem muito entrar demais, ficar na vida um dos outros, né, mas criar assim, uma convivência fraterna, uma convivência onde a gente sabe, pode contar um com o outro. Acho que o mais legal de uma família assim, conte comigo. E essa família, não, mas é isso mesmo. E essa família não é só a família de sangue, né, é a família universal, porque à medida em que a gente vai realmente compreendendo o amor, vai compreendendo o que é ser humano, a gente vai incluindo cada vez mais pessoas, o que quer dizer que você vai aumentando o número de gente na sua vida. Não é essa a questão. A questão é você aumentar o seu olhar amoroso, né, você incluir as pessoas, e não só as pessoas, mas também todo o seu entorno, as plantas, né? Não, é. Se você olhar aqui na minha varanda, a minha varanda aqui parece uma floresta. Você é um grande amigo também, é maravilhoso você ter amigos, manter os amigos. Eu queria então que você me falasse o que te faz feliz. Olha, vamos falar, vamos fazer uma... Tem várias coisas que me fazem feliz, né? Mas assim, a questão número um mesmo é eu ter um espaço para ficar comigo mesmo. Isso me dá assim um contentamento, um conforto. É a primeira coisa que eu faço quando amanhece o meu dia. eu pulo da cama e vou ficar comigo. Inclusive, é um momento em que... Você sabe que a minha mãe não me entende. É. Mas graças a Deus eu casei com um homem que me entende. É. Ele sabe que eu preciso disso também. Desse espaço. Tanto é que o café da manhã... De estar só. Só, sozinha. Só você, né? É, é. Então, aqui o café da manhã, eu não tomo junto com a minha esposa, não. A gente só almoça juntos, toma o café da tarde e a sopinha da noite, quando é o caso, né? Nem isso. Nem isso. Porque não mora em tudo. Mas o café da manhã é ela na dela, lá no tempo dela, no vídeo dela. Ah, que legal. Vocês se adequaram, claro. E eu no meu, é. Então, eu fico comigo aí pelo menos umas três horas pela manhã nesse ritual, né? De estar comigo. Inclusive, no meu Instagram, que eu até aproveito para poder falar sobre ele aqui, que é o Júlio Machado Palestras, eu estou agora lançando lá uma sequência de três pequenos vídeos que fala como iniciar bem o seu dia. O primeiro vídeo, ele fala, você tem feito pausas para afiar o seu machado? Aí eu faço essa sensibilização. E depois, os outros dois vídeos, é, dicas para você iniciar bem o seu dia. Aí eu vou contar um pouquinho do que eu faço e dar dicas. Não é receita, não é gabarito para ninguém seguir, mas são dicas que podem ajudar. O que mais te faz você ficar com sucesso, é que o meu palestra, se multiplica, você está entendendo? Não é que você fala e, poxa, o pessoal... Não. As pessoas querem que você vá na empresa para também falar para um outro grupo. E é assim que vai virando o palestrante. mais famoso, mais conhecido e respeitado. Então, você me perguntou o que me faz feliz. Esse é o primeiro lugar. O segundo... O segunda coisa é eu poder estar em contato com a natureza também me faz muito feliz. Eu, esse fim de semana mesmo, eu subi a Serra do Curral aqui, que aqui em Belo Horizonte nós temos uma serra aqui. Fui para lá para fazer uma caminhada bem lá no alto, com aquela vista para Belo Horizonte que fica lá bem no alto lá, né? Nós temos uma serra aqui ao redor da cidade. Isso também me faz muito bem. Gosto muito de ver filmes. Eu e minha mulher, nós gostamos muito de ver filmes. Tanto é que... Qual que é o filme para hoje? Pelo menos uns quatro filmes por semana a gente vê juntos aqui, sabe? Que gostoso! Ler também é um bom livro. Eu gosto muito de ler livros. Atualmente eu tenho lido, assim, alguns romances. Eu parei de ler um pouco esses livros, assim, mais técnicos, mais de autoajuda, mais ligados a... Assim, assim, não, tá bom. Já chega desses livros, já... Nessa altura da... Tomei! Eu gosto muito de romances que têm um aspecto histórico também. Que tem aquela... Que é onde você aprende um pouquinho da história. Os livros do Dan Brown, por exemplo, eu gosto muito de ler, porque... Código da Vinci, o símbolo perdido, né? Então... Olha, eu também sou bem eclética para livros também. Eu acho que é muito bom isso. Quem gosta de ler... É. Quer ler uma coisa boa. Eu gosto muito de biografia. É, ótimo também. Eu leio... Biografias legais, assim, não sabem? Eu peço para você que leio pouca biografia, mas... Eu estaria até interessado em incluir também. Ai, que bom. Que bom. Querido, olha, com muita tristeza, eu tenho que terminar a nossa conversa. Tá bom. Júlio, você é uma pessoa que, desde que eu te conheci, eu te admiro. Agradeço muito a nossa parceria até o momento. E esse vídeo, eu estou querendo justamente que as pessoas te conheçam mais para ficarem empolgadas para ficar empolgadas de te contratarem. Esse é o primeiro intuito. É claro. O segundo, é mais de conhecimento mesmo. Tá certo. Entendeu? É mais de... de ouvir duas pessoas conversando e achar interessante, né? É. Então, eu te agradeço muito pela tua participação, querido. e você vai ver que depois a gente coloca você lá no YouTube e vai gostar. Você vai gostar. Tá ótimo. Eu agradeço muito, Sandra. Obrigado, minha querida. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Beijo, viu? Tchau, querido. Tchau.